Entendi. Então, já que é o fim, queria pedir desculpas por algumas coisas. Yunyun, Whis, pra falar a verdade, não importa o que eu fale pra vocês, porque a minha visão tava sempre focada nos seus peitos. A Whis tem tanto peito, e a roupa da Yunyun é tão sexy no decote. Eu realmente achava que era culpa de vocês por terem esses corpos. Me desculpem. Megumi, quando eu carregava você pra casa, depois de usar magia explosiva, eu ficava tentando sentir os seus peitinhos em mim, quando eu ficava chacoalhando você e mudando a minha posição. Me desculpe, Darkness. Desde que começamos a viver juntos aqui, tudo que eu tenho realmente visto em você são peitos. Você é basicamente peitos. Peitos. Me desculpa. Aqua, quando a gente estava dormindo nos estábulos... Eu não consigo comer mais. Eu tentei desesperadamente me apaixonar por você, mas não deu.